Que é o que vocês estão trabalhando. E aí vocês trabalham com um planejamento que tem bases éticas, né? Vocês têm os princípios de planejamento, os princípios de desenho, né? De design. Vocês têm que fazer tomadas de decisões, ali nesse contexto, né? Vocês vão fazer escolhas daquilo que é necessário ali naquela zona zero. Isso está baseado nas visões de mundo que a gente tem. Então, por isso que é importante a gente conhecer diversas visões. Porque isso concluia a nossa visão de mundo, né? Porque o nosso olhar aqui vai até onde os nossos olhos alcançam, né? Até o horizonte ali. E esse horizonte a gente fica limitado. Então é importante conhecer outras visões de mundo. Para que a gente possa ampliar a nossa visão de mundo também. Não é isso? E eu acho que dentro dessa zona zero, a gente não pode perder a perspectiva do atleta, né? Da escutativa, né? De quem está ali, assim, nessa zona zero e conosco, partilhando essa zona zero. Então, isso faz parte das relações amorosas, né? Então, aí eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma contribuição. Tem algo mais que vocês enxerguem na zona zero que talvez eu não tenha enxergado? Política. Política. Entendendo, aí eu entro de forma, assim, muito específica. Na desconstrução, é preciso tirar essa crença, é preciso refletir sobre a crença da apolítica. A relação sempre é política. Ela é uma relação de compreensão do eu com o outro e numa troca justa energética. Então, esse processo de relação é político. Porque você faz escolhas. Ao momento que você faz escolhas, você tem uma ética, você tem uma... E você, vamos dizer assim, incide no coletivo. Cada indivíduo incide no coletivo para que a sua política constitua a compreensão desse coletivo, né? Cada um tem uma política. Essa política nasce no estado que você nasce, na cultura que você nasce, na... Então, não é, não. Quando a gente fala política, não é algo ruim. É algo que faz parte da capacidade da gente viver em conjunto. Sem política, não há. É algo de psicopatia. É uma separação completa do mundo. Portanto, você não tem empatia nem inserção nas questões coletivas. Você não vê o outro sem a política. Você precisa da pólise. Você precisa da água. Você precisa do fora. Você precisa, na sua época, na sua casa, ir para a pólise e vice-versa. Elas se retroalimentam e a criatividade nasce. Para mim, política é essencial, principalmente quando a gente está se estabelecendo em uma comunidade. Qual é a política dessa comunidade? Aqui nós estamos na Zona Zero. Aí, nossa Zona Zero é a nossa casa, nosso ambiente familiar. Também tem a política familiar ali, né? E você falou uma coisa, uma palavra que eu gosto muito, que é empatia. Empatia? A gente tem que ter conta de descrição ali em torno do nosso contexto familiar, em que a gente passa grande parte do nosso tempo. Na questão do nosso, na Zona Zero, relacionada ao ambiente, o afeto, a amorosidade, o ambiente confortável, é fundamental. Na verdade, quando você é grande, você tem confortável, você sente bem. Às vezes, também, a questão do tempo, né? A gente vê que a gente conecta o mercado muito grande e coloca uma criança no horário. Isso tudo que ele não é capaz do ritmo dele. Às vezes, há para estudar de tarde, amanhã ele tem que estudar de acordar. Então, deixa ele dormir. Amanhã, matem-se para ele no horário da tarde, né? E a gente acaba adaptando o sistema nosso a ele. Estupro colocando a criança, que a gente vai para a escola já uma morada. Então, nesse ambiente de qualidade de vida, com afeto, as pessoas têm o seu próprio tempo, sendo respeitado, essa é chamada de preguiçoso, porque não fez aquilo que a pessoa queria que tivesse naquela hora. Aí, tem um tema de paz. Quando nos falta isso, nós migramos de casa, nós vamos ter isso com a família, vamos ter outro ambiente, até de estado, de país, porque nos falta essa capacidade de ter uma casa nessa situação, né? É amorosidade, com afeto, cada um respeitando o tempo do outro. E uma casa confortável, com afeto, não precisa ter uma condicionada, mas seja... E se está bem, se você já trazendo um vinho do mundo quente da hora, chegar dela, ele recupera as energias. Quando está longe dela, você tem vontade de voltar, né? Como o buleiro das corujinhas aí. Exatamente. Exatamente. Eu, assim, o que eu penso que... Tem uma das estruturas em comando a esse universo, inclusive, eu acho que é muito interessante, no Brasil em todo, mais aqui no Brasil Central, na parte do Cerrado, né? É muito interessante, quem está propondo o projeto, tem uma sensibilidade, que nós temos dois grandes universos, em invisíveis, muitas das vezes, mas que têm relações. Então, você tem um universo que tem uma vivência com milhares de anos nas paisagens, que traz uma cosmovisão, que traz com localidades, que é um universo feito de mitologias, de mitos da natureza. E, por outro lado, você tem conhecimentos ocidentais que vieram com o colonialismo, e que está presente nas ciências, que está presente em algumas áreas mais expressivas, que não têm abertura para as questões do invisível, e não compreendem, por exemplo. Uma delas é nós compreendermos, por exemplo, como o mito da modernidade, ou o mito da modernidade, eles chegavam até os lugares, até a cabeça das pessoas, mudaram as técnicas, mas não só as técnicas, mas como as pessoas usam as ferramentas, os objetos, e dão significado e significância às paisagens. Se a gente compreender essas questões, fica muito mais fácil, e desse como é que está, por exemplo, que eu preciso entender que o baiano é o sujeito, ou o sujeito mais resistente, que mais enfrenta até hoje o colonialismo. Por quê? Porque quando você tem a questão do... que o baiano, às vezes, é chamado Piriçoso, a comunidade tradicional, é simplesmente o quê? São as visões de mundo, um com a visão forjista e interiorista, e o outro com a visão integrada à natureza, integrada à lógica. Então, isso, para mim, é um diferencial. Então, você precisa entrar nesse universo e entender o modo de vida da pequena criminalidade, se desfile de você, dos conhecimentos científicos, das suas crenças de mundo, muitas das leiras, sem deixar de entender também que você é um sujeito estranho daquela paisagem, e aí, talvez, dá a grande dificuldade de quem presta serviço técnico, ou assistência técnico nos países. É isso. É uma conclusão que a gente pode dar para pensar essas questões, e aí tem todo o universo de entender. Enquanto nós estamos vendo aqui uma macrociliar, uma pessoa vivenciada, que tem um indígena, um quilombola, é um gerarizeiro, vai haver várias outras unidades de paisagem ali. Mas é a questão de consecução de um mundo, de visão, é isso. Vou exemplificar isso, professora, mas é um assunto interessantíssimo no invisível, no invisível extremamente. A Bahia tem uma resistência enorme. A independência no Brasil, ela, na verdade, se consolida por caboclos e caboclas, dentro do estado da Bahia. O 7 de setembro foi algo assinado, assinado por uma elite, uma nobreza do Rio de Janeiro, uma elite de Petrópolis, uma elite que amostava, assinou de um acordo entre elites eurocêntricas. Mas a verdade é que este país, a luta deste país, ela acontece no recôncavo baiano, ela acontece no recôncavo paraíbe de Caparica, onde mulheres negras ali lutaram, e caboclos. Por isso que a gente tem a grande processão de caboclos. Isso significa que inserir-se em outro modo, em uma comunidade, sem uma perspectiva de geografia social, de psicanálise, de construção de sujeito, que isso, construção de sujeito, é, é o lado vizinho que a gente tem. É você não se permitir ser permeável. Eu tive uma experiência extremamente dolorosa, mas alta. Eu tive uma experiência extremamente dolorosa, mas alta, em um curso que lá foi fazer. Foi, e isso constituiu algum, assim, eu tenho alguns receios, né, dos conceitos que chegam de cima para baixo. Então, a capacidade de ser permeável ao lugar onde se chega é muito grande. Isso significa se instituir-se dos seus modos de saber. Aqui, nós tivemos pessoas que chegaram, falaram, não trabalham com baiano. Paulista é melhor. Ele cumpre meta. Ele cumpre a meta que eu quero, da forma que eu quero. Né? Então, aí você escolhe politicamente uma postura dentro de uma ação que é uma cultura. Nós queremos fortalecer o modo de pensar, de fazer, deste Estado, com todas as diferenças. Porque aqui é outro lugar, né? Quando você vai para Piedmont da Diamantina, é outro lugar. Quando você vai para o Reconca, o Baileiro, é outro lugar. Então, para mim, isso é o mais importante da permacultura. Porque isso vai fazer, como é que você vai fazer esse adubo? Como é que você vai planejar essa casa? Por quê? Por que a casa? Como a casa? É como ler o sol, ler o vento. Você vai ler as relações entre a gente. O nosso vento, o nosso sol, a nossa terra. Como é que a minha terra compreende da quadra? E, para isso, a gente precisa ter muito claro quem somos. O que é a rua? Temos que ter muito claro para justamente a gente não permitir essa permeação por outras formas, outros modos de vida que não o nosso, que não é natural. e isso vale para qualquer pessoa, qualquer comunidade. Aí, uma outra questão também. Se você não quer me ar, eu quero me ar com você. Não, entende, mas eu não posso me ar, eu não posso te mudar, eu não posso permear você para o intuito de te mudar. Não. De moldar, de acordo com o meu pensamento, a minha forma de visa. Só eu que escolho como quero me ar. Exatamente. E aí, uma outra questão também que foi mencionada aqui foi a questão da energia. Todos nós somos seres energéticos. Todos nós somos formados por energia. Se a gente parar para pensar, até matéria tem energia compensada. Mas nós temos um biocampo, um fluxo energético que quando a gente se aproxima de qualquer pessoa, a gente tem uma uma conexão de câmbios energéticos. Então, temos que lembrar que existe também a questão que permeia todos nós que é a energia. O fato de estarmos aqui numa roda, a gente está vendo um fluxo energético de todos os que estão aqui nessa roda. Então, quando a gente fala da zona zero, é onde a gente aplica os princípios de planejamento baseado nas éticas e é onde é o nosso ambiente. Esse ambiente a gente despende uma energia maior porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo ou deveria ser. e aí passando por isso, a gente vai para a zona 1. Aí a zona 1 a gente já entra nas questões pessoais e domiciliares. que aí entra essas questões que foram discutidas. Que materiais e recursos locais e renováveis que eu posso usar para construir essa minha zona zero. lá na minha zona zero eu quero consumir alimentos sem veneno. Lá na minha zona zero eu espero que eu consiga viver dentro da minha zona zero e nas minhas relações eu quero ter uma comunicação não violenta para poder me relacionar com o óleo. eu quero manejar de forma bacana os resíduos que eu produzo. Se eu pego a água limpa da natureza minimamente eu tenho que devolver ela limpa ou com a mesma qualidade é melhor. Aí entra o consumo consciente. Então quando eu for consumir quais escolhas eu vou fazer dentro desse contexto. Então a gente já entra. E aí lógico né entram as relações interpessoais né que elas sejam mais saudáveis possível com o nosso entorno ok com as pessoas com quem a gente se relaciona e que a gente tem essa relação ali mais próxima né porque é justamente então a nossa zona zero é aquilo que a gente aplica os nossos princípios de permacultura a zona um são as relações ali construídas né que perpassam por esse ambiente que nós planejamos e construímos ali baseados em éticas aí aí Obrigado.